Deixa eu cumprimentar esse nosso, que até com saudades dele ao vivo, vocês não fazem ideia. Fabinho Araújo, bem-vindo. Querido, como é bom ter você aqui. Sempre com a sua alegria, com o seu astral e hoje a maquiagem que você vai fazer é aquela que é assim. A gente não quer só essa maquiagem agora nesse momento do ano, com a chegada do verão e praia. A gente quer essa maquiagem o ano inteiro. Sempre. É a maquiagem que te deixa bronzeada, a maquiagem que reflete ali de repente que você estava na praia, só que você não estava. É a maquiagem que faz o diferencial na maquiagem, principalmente pra quem gosta de uma beleza nude, pra quem gosta de uma coisa, aquele ar fresco, aquele tom de saúde. Tipo nasci assim? Nasci assim. Nasci assim, só que não. Aí a maquiagem... Como nós estamos falando de maquiagem natural, que está super em alta, o pessoal hoje não quer ficar tão maquiado como antigamente. Verdade. A maquiagem bronzã, ela veio pra ficar e pra fazer um diferencial. Muito bom. Só que você precisa ter umas dicas pra ficar um pouco mais fácil. Se não ficar meio over também, como você já falou. Já. Rola um brilho estranho. Não podemos brincar de passar tijolo vermelho no rosto. Então fica pá, carimbado. Vamos então mostrar algumas das celebridades que estão usando então esta maquiagem. Olha lá, na tela. Primeira, cantora Jennifer Lopez. Há muito tempo que a gente vê ela com esse iluminado e com esse bronze, né? Sempre. É muito bacana, porque você vê na Jennifer Lopez, ela tem uma pele morena, mas você consegue ver a marcação da onde ela quer deixar mais bronzeado. Então assim, nessa parte da bochecha e ali ela já coloca o iluminador. Isso é muito importante pra quem está em casa. Olha os tons quentes. Eu vou falar um pouco sobre isso. Então a sombra é quente, o batom é alaranjado. Então isso dá o realce de uma maquiagem bronzeada. Isso é muito importante. Ó, Giovanna e Benk. Giovanna e Benk. Loira. Pra quem é loira, já é um pouco mais complicado ter essa coisa do bronzeado. Então você vê um rosto totalmente harmonizado, né? Uma base que você pode usar sempre um tom acima, um blush. Você vê perto do nariz, vê o batom, como que o batom realçou nessa cor do bronzeado. Tá. Tá. Então... Ficou bem linda. É, e aí... E tem os tons, os fundos, né? Quem é mais frio e quem é mais quente. E quem é mais quente. Quem é mais quente, é mais fácil chegar nessa maquiagem ou tanto faz? Tanto faz. Assim, ó, por exemplo, Débora Nascimento. É. Vê a pele, também é uma morena, mas você vê o tom quente na bochecha. Você vê a boca com o gloss. Tá. E você vê que o olho está escuro, mas a pele tá bronzeada. A pele tá bronzeada, entendi. Ai, que legal. E olha que lindo. Então... Isso aí é um jogo de luz total, né? Total, total. Agora, Selena Gomez. Selena Gomez. Também tem uma pele morena, mas olha o efeito bronzã que tá nessa maquiagem com uma boca nude. Nude. Mas você vê toda a marcação na testa, na bochecha. A sombra tá super em evidência, mas a pele também chama super a atenção. Chama a atenção. É, tá linda. É uma pele bem feita, gente. Ai, a maquiagem, né? E a pele é o mais importante de tudo. Por isso que eu gosto de realçar. Quando você for fazer a pele... Ah lá, Claudinha Leite. Claudinha Leite, loira. Olha o realce dos tons quentes, os tons terrosos, um batom também que é puxado pro rosado. Olha só. E o batom é muito importante na hora que você tá fazendo a maquiagem bronzã. Ah, é? Então, é. Porque você, assim, você tem que dar o destaque. Então, se você fez uma pele muito bronzeada, você não vai poder fazer um olho muito bronzeado, uma boca muito quente. Entendi. Então, você vai dosar isso. Isso é o mais importante na maquiagem. Muito bom. Agora, vamos chamar a nossa modelo. Vamos. Para começar. Camila Rosa Coelho, bem-vinda mais uma vez. Tá tudo certo aqui. Você vai ficar desse ladinho, Fabinho? Vou ficar desse lado. Bem-vinda, viu? Você vai ficar aqui do meu. Eu vou ficar aqui, que eu quero pegar tudo assim. Eu fico assim, ó. Ó, vamos ficar assim, a princípio, só pra eu falar que essa pele, ela já foi feita, tá? Então, ela já está com a pele. O que que eu quero mostrar aqui? Eu igualei o tom de pele com o pescoço. Isso é muito importante quando você for fazer maquiagem bronzã, tá? Muito importante. O que que eu fiz? Eu usei um tom acima da pele dela, tá? Quando você for fazer uma maquiagem bronzã, é muito importante você fazer isso. É, e porque normalmente o corpo tá com um tom acima, né? Acima, acima. Porque você sempre toma sol e sempre protege o rosto. Então, você vai subir um tom, tá? Cuidado em subir dois, três, porque a diferença vai ficar muito grande. Então, não dá. Vamos fazer, começar essa marcação do bronzã. O que que eu tô usando? Um pó bronzeador. Tá. Tá? Então, eu quero começar aqui na bochecha. Então, eu vou fazer a marcação. Pra quem tá em casa, ver direitinho, ó. Aqui. Você gosta mais, Fabinho? Agora, uma pergunta. Isso pode ser até meio pessoal. De ir direto pro pó, ou muitas vezes usar um próprio... Uma própria base, ou corretivo mais escuro. Vou mostrar os dois. Por isso que eu quero mostrar o segredinho do truque aqui. Tá bom. Então, ó... A louca que já vai furando os passos. Não, eu gosto, eu gosto. Então, eu fiz a marcação, não fiz? Tá, fez. Tem uma brincadeira que a gente faz, maquiadores, que gostam de usar pigmento, mas pra quem tá em casa também é muito fácil. Isso é uma base bronzeadora. Tá. Ah, você pode usar um pigmento. Às vezes, parece que eu fico até com um ponto, né? Que eu tô com um ponto, que eu vou lembrar. Ele tá com um ponto, ele vai lembrar. Você pode usar um protetor com cor, que esteja também um pouco acima do tom da pele, tá? É um BB Cream, gente. Olha isso daqui. É um BB. Olha esse tom, como é um tom mais escuro. Olha que legal, você fez então três pontinhos. Quando a gente vai fazer a marcação do bronzeado, e principalmente se é um contorno, eu gosto muito de dar uma escurecida aqui. Então, essa pele já estava com uma base. Alguém consegue ver que dá a impressão que você tomou sol? Total. Total. Mas aí, quando você espalha, você tem que manter mais rente ao couro cabeludo, ou você pode... Você pode, mas sabe aquela coisa que a gente viu ali na foto, que você falou, nossa, isso é um jogo de luz e sombra? É. E isso é um jogo de luz e sombra. Total. Ó, o que que eu vou fazer? Todo esse contorno. Então, a mesma coisa eu vou fazer aonde eu coloquei... E a gente pode usar esse mais cremoso em cima aqui do pó, sem problema. Assim, eu não cheguei a fazer a fixação do pó. Aqui eu coloquei só pra mostrar pra quem tá em casa. Tá. Seria o contrário, tá? Primeiro eu vou usar aquela base... Cremosa. Cremosa, que eu vou fazer isso aqui. Tá. Então, pra quem tá em casa, assim, primeiro é a base, aqui eu fui ao contrário, tá? É, eu perguntei, aí eu também acelerei o espaço. Aí eu realço uns pontinhos que eu quero. Eu posso até brincar aqui, ó. Tá? Tá. Pincelzinho. Narizinho também. Narizinho também. Eu vou fazer aquele joguinho lá de contornos primeiro. Vou só contornar. Ó, vou dar... Muito legal, hein? Vou dar aquela contornadinha aqui. Tá? Tá. Aí você olha e fala, nossa, mas e agora? Então, aí a gente muda o pincel. Tá. Uma coisa bacana também pra deixar mais natural é você usar esses diluentes de maquiagem com fixação. Eu uso muito. Isso aqui dilui a base e fixa. Tá? Ok. Tá? É um fixador. É um fixador. O que que a gente vai fazer? Aí agora a gente começa... Ah, espalhar. Espalhar. Tá? Então, até retomando, a gente tem um pincel para o pó. Nós temos o pincel pra passar o corretivo que eu usei pra fazer aquela basezinha, que é um... Esse aqui, que é menorzinho. Então, número um. Vamos passando com os pincéis. Número um. Esse, a gente faz os pontinhos nos lugares que a gente vai escurecer. Aí, com esse, você espalha um pouquinho. Isso. Ó, esse aqui. No contorno, tá? O que foi que eu fiz? Eu passei no contorno. Esse aqui. E, na sequência, esse maiorzinho. Que aí, eu passei no contorno e em toda a pele. A esponjinha me ajuda naquela questão do dedo, tá? Quando você passa o corretivo, do que você fazer isso, com a esponjinha, você aplica o corretivo. Molhado ou seca? Sim. Seca. Ó. E sempre batendo. E sempre batendo. Você pode até encostar, já que ele imita um pouquinho o dedo, né? Ó, dá aquela imitadinha no dedo. Você pode fazer isso. Aí, a gente retorna, então. Porque, até então, eu não tinha passado o pó bronzão, tá, gente? Eu fui um pouco apressado. Então, eu vou fazer isso agora. Tá. Passei a base, né? No mesmo sentido que eu passei a base, eu vou dando aquela escurecidinha, ó. Com pó bronzão. Com pó bronzão. Adorei isso, bronzão. É sempre na questão do contorno, tá, ó. Questãozinha de contorno. Quando eu falo, pra tomar um pouco de cuidado, porque acontece muito de parecer que você tomou duas chineladas vendadas, é que você tem que espalhar bem esse produto, tá? E, isso mesmo. E, às vezes, encostou em alguma coisa, já... Não, tem vezes que eu descolo... Eu tô colada aqui com o microfone, né? Eu tenho um adesivinho aqui. Quando eu tiro... A marca, então. Porque, assim, é muito... Às vezes, nós não temos a visão pra isso, tá? Então, aqui, ó. Já dá um efeito bronzeado. Nós estamos falando de loiras. Uau! Olha isso, essa pele! Eu fiz o antes dela sem maquiagem, é uma coisa incrível. Não, muito legal. O que você não pode esquecer? A mesma coisa aqui, ó. Pescoço, tá, gente? Você desce também com pó bronzão, ó. Você pode dar aquela decidinha, dar o efeito do bronzeado. A gente quer dar um efeito de bronzeado. Agora, uma pergunta técnica. Tá. Ai, quero comprar meu pó bronzão, quero saber... Conversar com quem te atende na loja? E contar com a experiência... Com a experiência de um profissional. Hoje, eu até conversei com ela quando a gente tava preparando a pele, que, pra quem tá em casa e quiser saber, daqui a pouco no meu stories, no Instagram, eu vou colocar todos os produtos que eu usei aqui. Pessoal, vem me perguntando isso e realmente eu não tenho feito, peço desculpas. Legal, legal. Então, o que que eu fiz, ó? Não fiz a pele bronzeada? Sim. Mas eu também quero dar aquele vigor na maçã do rosto. De saúde. Um blushzinho levemente rosado, ó. Pra não ficar aquele efeito muito chapado do bronzão. Entendi, do bronzão. Então, eu passo aquele... Tipo, nasci assim. É, nasci assim, ó. Tá vendo? De levezinho, só pra dar aquele efeito. Aquele truquezinho, ai, saí da praia agora, tô vermelhinha. Ah, narizinho. Ó, não é sempre o nariz que a gente fica com ele vermelhinho quando toma sol? Então, aquele blush eu dou só uma sujadinha aqui. Uau! Dá aquele efeito bronzeado. E ela não tem sombra, não se bastou. Sem sombra nenhuma. Ela não... Ela só tem uns cílios. Só. Os cílios ela tem. Porque os cílios são cílios. Cílios são cílios, precisa. Cílios. Eu quero usar esse look pro dia a dia. Então, isso aqui é um look pro dia a dia. Não tá nem passar sombra. Não, não. Assim, eu não passei nada na sombra. Eu não passei nada de sombra. Somente, realmente, um pouquinho de iluminador. Tá. Vamos dar uma realçada na boca durante o dia? Aí a gente faz aquela coisinha do passar um gloss. Tá. Você vê que todos os gloss que eu estou trazendo... Olha os tons. São esses. Essa é a cartela. São super naturais, tá? Por quê? Porque a gente tá falando de beleza natural. Ó, passou aqui. Passa os lábios. Pode passar. Você traz um efeito natural pra você usar no dia a dia. Chocada. Temos mais um pouco de tempo pra crescer essa maquiagem? Temos, nós já temos. Então, o que a gente vai fazer? Eu adoro o que ele pergunta. Eu quero fazer pra noite. Tá. E foi o que a gente viu ali nas referências. Tinha umas ali de... Acho que a Giovanna e o Benk estavam mais dia, mas as outras estavam mais noite. Vamos mostrar uma cartela de cores quentes. Olha isso aqui. Isso vai ser o que vai ser usado muito no verão. E mais principalmente quando a gente fala de maquiagem bronzã, tá? Legal esses tons, hein? Então, esse estojo, eu justamente comprei ele por causa disso. É muito complicado quando a gente vai falar de maquiagem ou fazer maquiagem. A mulher nunca aceita tons coloridos. Só que quando você vai fazer uma maquiagem bronzeada... Pode encostar. Precisa de um pouco. Você precisa de um pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou trazer luz pra essa pálpebra. Então, quando você é loira, você pode usar um tom quente. Eu tô usando um tom dourado. Fica assim, porque eu acho que fica mais fácil pra quem tá em casa ver. Eu tô usando um tom dourado aqui, ó. Na pálpebra inferior, ó. Que o que ele vai trazer? Ele vai me iluminar a pálpebra. Tá. Tá? Então, primeiro é o dourado. Primeiro é o dourado. Você pode usar um tom mais quente, igual agora estão se usando muito esses tons mais alaranjados? Pode, ó. Hum, entendi. Que também tem um pouco de brilho, né? Que também tem um pouco de brilho. Não gosto de brilho na pálpebra. Não gosto de tom colorido na pálpebra. Pode fazer a sua maquiagem bronzã e usar o marrom. Tá bom. Tá? Não é regra. É só uma questão de valorizar o seu bronzeado. Ah, acho que fica legal. Então, a gente dá aquele esfumaçado de lei, né? Porque a maquiagem é pra noite. Tá, no côncavo. No côncavo, ajudazinha de um pincel já um pouco maior, arredondado, que vai fazer isso aqui, ó. Ela tem uma pálpebra móvel fantástica. Fantástica, menina! E você vê que assim, você vai... Já é pronta, né? Aquela pálpebra... É, não, pronta. Fiquei só de olho. Então, aqui, ó, você já dá no outro também. Aí. Olha que linda. Quando a pele, quando você é morena, o bacana é que o marrom se torne um pouco mais preto. Tá. Ou o marrom mais fechado, tá? Tá. Por causa da pálpebra móvel. Olha pra cima. Mas é uma leve, né? Essa esfumação, assim, um levinho. É, porque... Um toque. Pra você poder usar a noite mesmo, assim, ó. Tô sujando embaixo com lapisinho, marrom. Então, eu tenho dúvida aí embaixo. Como é que a gente esfuma pra ficar bem bacanão aquele esfumado lindo embaixo? Ó, você sabe que eu gosto de esfumar com sombra. Pegar sombra e esfumar. É. Não precisa nem passar lápis. Quando você faz o traço... Não faço nenhum lápis. Quando você faz o traço... Olha pra cima. Ó, você vem aqui, né? Rente, ó. Como ele já é mais grosso... Ah, peraí. Acho que eu... Vai fazer o outro olhinho. Aí, ó. Ele já dá aquela mesma coisa aqui, ó. Tá. A gente pega, então, um pincelzinho que tenha esse bojudinho já. Porque ele já vai esfumando, entendeu? Ele já dá... Ah, que bonito. Eu gosto desse efeito mais sujinho, assim, embaixo. Então, o dedo também dá aquela ajudada e cresce o olhar. Então, assim, tá vendo, ó? O olho acaba ficando maior, né? Ele começa... Ai. E ainda o olho é claro, então já vem... Vontade de fazer a maquiagem. Né? E botar um brilho aí no olho. Olha isso. Nós vamos marcar uma pauta que você vai ser a minha modelo. Deixa eu ver. E a gente coloca alguém pra segurar o microfone. E não, e aí eu entro sem... Vamos fazer um dia eu entro de cara limpa? Vamos. Será, diretor? Desculpa. Será? Vai ser legal, hein? Eu gosto. Vou entrar de cara limpa. Água e sabão. Boa minha pele, tá numa fase boa, vou entrar. Você tem a pele maravilhosa. Não, olha, eu vou te falar que é de pouco tempo que eu tô cuidando, viu? Graças a Deus, mas tô cuidando, firme e forte. Quem acompanha... O que eu falo aqui, eu faço. Quem acompanha o Instagram, ver sem maquiagem. Eu tô agora, na viagem, saí vários dias sem maquiagem. Maravilhosa. Agora, eu gostei dessa ideia. E sabe o que é legal quando a gente vê uma coisa tão... É uma obra de arte, né, gente? O trabalho desses profissionais é uma obra de arte. A gente fica babando, dá vontade pra uma festa. Não é? Sair daqui já... E isso já anima também, né? Eu acho que tudo que é vibe, que é poderosa nesse sentido, de trazer coisa boa, alegre... Não, sempre. É válido. Sempre, é muito válido. Não é? Vocês trabalham com isso, trazer a vibe. Olha, você se olha no espelho e vê um negócio desse e fala, pelo amor de Deus. Agora, deixa eu só mostrar isso aqui, rápido. Que é o iluminador, que eu até então não passei, porque a gente falou de uma maquiagem mais natural. Ó. Mas pode, né? Muito. Deixa eu mostrar a cartela do iluminador, que todo mundo pergunta tons de iluminador. Ah, peraí, que ela é tudo junto aqui, ó. Tá aqui, é só puxar. Ela é... Ah, tá. Boa. Aqui, ó, gente. Gente, essa é a cartela, então, né? Tem esses tons aqui. Então, e são todos iluminadores. Todos eles são iluminadores. Ó, que legal. Eu acho que vale a pena. Eu acho que tem coisas na maquiagem, né, Fabinho? Que são investimentos... É... Pra você usar sempre, pra você brilhar. Se acertou, pô, faz sempre. Sempre. Não é? Não tem que mudar. Maquiagem é treino. Então, assim, a partir do momento que você acertou o seu tom de pele, a sua marcação, aquilo você vai usar. Então, assim, é a base. A pele é o mais importante. É. Porque, assim, o olho, você vai mudar as cores. A boca, você vai mudar as cores. Mas a pele... Agora, a sua pele, não. Acertou, entendeu? Você tá pronta. Comprar sempre os mesmos tons, os mesmos produtos, deu certo, tá tudo certo. Né? Parabéns. Você é campeão, querido. Ó, você tem que ir lá no salão dele, que é um espaço maravilhoso. Salão Criar by Fabinho Araújo. O telefone de lá pra você já marcar. Já. Porque o pessoal já se inspirou. Tem festa fim de semana? Liga lá. 38722968. 38722968. E tem o Insta também, pra quem quiser acompanhar o trabalho do Fabinho lá nas redes sociais, que é maravilhoso. Arroba Fabinho Araújo, tudo junto. Arroba Fabinho Araújo. Comecem a seguir, meninas. É tudo de bom. Obrigada. Daqui a pouco, eu vou colocar tudo que eu usei, tá? Isso, coloca os produtos que eu acho, o pessoal gosta bastante. Ká, vai aonde? Já, já vai pensando, amiga. Já vai pensando, porque você tá pronta, linda e maravilhosa. Um beijo, Maxuamba, maxuamba.com.br. Sempre parceira com essas meninas lindas. Obrigada, viu, meu querido? Marabéns. Você é muito maravilhoso. Saia assim, na vibe da festa. Agora... La, 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 la...